Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Vamos à leitura dessa questão. Diz assim, o Internet Explorer 8 possui um recurso que ajuda a detectar sites maliciosos como ataques por phishing ou instalação de softwares mal intencionados, malware. O nome desse recurso que pode ser acessado pelo menu Ferramentas é Letra A, Modo de Compatibilidade Letra B, Filtro Smart Screen Letra C, Bloqueador de Pop-Ups Letra D, Navegação in Private Letra E, Active Scripting Bem, qual a resposta certa para essa questão? Se nós analisarmos com bastante cuidado o texto, ele citou dois termos importantes O termo phishing, que se refere a e-mails ou sites falsos bem parecido com os verdadeiros que tentam enganar o usuário para que o usuário possa passar os seus dados pessoais Esses sites falsos são produzidos constantemente Então, às vezes a gente recebe um e-mail que é muito parecido com o e-mail verdadeiro Por exemplo, recebemos um e-mail para atualizar nossa conta cadastral em um determinado banco E aí a gente observa aquele e-mail que veio de um determinado banco que nós nem somos correntistas Então, provavelmente, aquele é um e-mail falso Já que eu recebi um e-mail com a logomarca de um determinado banco pedindo para mim atualizar os meus dados da minha conta corrente Sendo que eu nem sou correntista, nem sou cliente daquele banco Mas, muitas vezes, a gente recebe um e-mail e ele vem de um determinado banco, por exemplo E nós somos correntistas daquele banco E muitas pessoas acabam acreditando nessa mensagem que é muito parecida com a verdadeira, mas que é falsa Acabam clicando num determinado link que leva, muitas vezes, para um site também falso muito parecido com o site do banco verdadeiro, por exemplo E a pessoa acaba digitando seus dados pessoais e enviando esses dados para os usuários mal-intencionados Isso é conhecido como phishing A técnica que cria sites ou e-mails falsos com a intenção de capturar informações pessoais do usuário Existem também alguns sites que instalam programas maliciosos Programas que podem causar dano no teu sistema Esses programas maliciosos, programas mal-intencionados que podem causar dano no teu sistema são chamados de malware Malware é o nome genérico para todo programa que foi feito para causar algum dano no sistema E existe um recurso no navegador Internet Explorer que te protege contra esses sites falsos, conhecidos como phishing e também contra sites que tentam instalar automaticamente programas maliciosos no teu computador Esse recurso é chamado de filtro do smart screen Que era antigamente conhecido como filtro de phishing nas versões anteriores do Internet Explorer Mas que no Internet Explorer 8 e no Internet Explorer 9 é chamado de filtro do smart screen Quando tu acessa um determinado site, ele pode te alertar se aquele site é considerado um site falso que instala, por exemplo, programas maliciosos ou um site falso do tipo phishing que tenta capturar as tuas informações de identificação pessoal Claro que não é um recurso 100% Porque à medida que as pessoas descobrem um determinado site falso elas podem usar o recurso do filtro do smart screen para relatar um site como não seguro A Microsoft faz a avaliação e se o site for realmente considerado não seguro Ele é colocado aí no filtro do smart screen Quando eu acessar ou quando alguma outra pessoa acessar esse site e ele já foi relatado anteriormente como não seguro aparece uma mensagem indicando que esse site já foi relatado como não seguro Portanto, a resposta dessa questão é a letra B de Brasil O recurso que pode te proteger contra sites do tipo phishing ou sites que propagam programas maliciosos ou que tentam instalar automaticamente programas maliciosos chamados de malware no teu computador se chama filtro do smart screen Essa é a resposta certa no navegador Internet Explorer 8 A letra B de Brasil Até a próxima questão Nos vemos adiante Tchau 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 Tchau